Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu os suspeitos de matar pai e filho durante um assalto a um mercadinho no Adrianópolis, zona centro-sul da capital. O crime aconteceu mês passado. A prisão da quadrilha aconteceu um mês depois da morte de pai e filho. Já que Sombastos, Jordan de Araújo, conhecido como Manaus, Felipe Silva, Renildo Gomes e Gabriele Castro, confessaram ser os executores do crime. O Jordan foi o responsável por atirar no pai e no filho. O filho, no momento ele alega na delegacia que o filho resolveu pegar um canivete dentro do armário e por isso ele efetou os disparos. E no momento que ele atingiu o filho, o pai reagiu, pegou a arma, quando foi atingido também por um disparo de arma de fogo na cabeça. Antônio Monteiro, que tinha 64 anos e o filho dele, Alan Monteiro, foram assassinados no Mercadinho da Família, no Adrianópolis. Durante as investigações, a polícia descobriu que a ordem para o assalto, que terminou na morte de pai e filho, partiu de dentro do presídio do Puraquecuara. Foi a mando dos presidiários Aidilson Pires, o Troia e Miqueias de Souza. No momento dos interrogatórios, nós perguntamos de onde surgiu, como surgiu e quem arquitetou essa trama delituosa, foi quando o Jordan e outros fratores disseram que veio de dentro do presídio, pelo parte do Troia e do Miqueias. A polícia ainda procura Rodrigo Lima, conhecido como Perneta, que também participou do latrocínio. Antônio e a família moravam em Iranduba, mas iam trabalhar todos os dias em Manaus. Rosimar presenciou a morte do filho e do marido, e as cenas de terror ainda permanecem vivas. Levantou a mãozinha assim, meu esposo, aí disse, tá aqui ó, dinheiro, chave de carro, e eu olhei pra ela assim, gente, por favor, leve tudo que vocês quiserem, tudo que vocês quiserem, pode levar, mas só deixe nós com vida. Aí ele olhou pra mim, meu marido, assim, foi levando ele aqui agarrado assim e tratando ele assim. Os cinco criminosos vão responder por latrocínio e associação criminosa. Todos foram encaminhados para presídios da capital. Uma campanha contribui com a reabilitação de animais aqui na capital, como o saúim de coleira. A doação de bichos de pelúcia tem diminuído a ausência da mãe no tratamento de muitos filhotes. Por pouco, esse macaquinho não foi vítima do tráfico. Ele e outros animais apreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente são preparados para voltar à natureza. O Centro de Triagem de Animais Silvestres e Saúim Castanheiras recebe animais em situação de risco todos os dias. Mais de 200 são tratados aqui e muitos chegam filhotes. O desafio dos biólogos e veterinários é facilitar o desenvolvimento deles. Os filhotes costumam ser carregados e necessitam de uma companhia o tempo todo. Foi daí que surgiu a ideia de usar bichinhos de pelúcia para diminuir a ausência da mãe. A função principal do bichinho de pelúcia para esses filhotes e jovens é transmitir a segurança para esse animal. O cativeiro já é um fator estressante para esse animal. Então, o filhotinho, principalmente de primatas, ele precisa do cinho para transmitir aquela segurança, para o animal ficar mais tranquilo. Esse grupo trabalha em empresas do polo industrial. 33 fábricas ligadas à Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas participam. Mais de 300 bichos foram arrecadados. E, com certeza, vários desses bichinhos tiveram que convencer os filhos para ceder esses bichinhos para poder estar doando aqui. Então, foi um trabalho que durou em torno de um mês, desenvolvido por essa Comissão Ambiental da Câmara de Comércio Brasileira nas empresas. Esses bichos de pelúcia fizeram a alegria de muitas crianças. Vão ser a nova companhia de bichos de verdade, em uma nova fase da vida. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música